...universais, né? E eu sei a importância que a doação de sangue tem, né? E realmente, a gente fala, venha, doe sangue, doe vida, não é verdade? Exatamente, esse é o lema da campanha, né? Da doação de sangue. Que é um ato de amor, é um ato de doação, é... Você nunca sabe quem será a próxima vítima, o próximo paciente que possa usar um sangue. Porque, na verdade, as transfusões, elas ocorrem, principalmente de duas formas. A primeira é, nos casos de urgência e emergência, onde uma vítima, um paciente tem uma perda súbita de sangue e precisa transfundir pra repor essa quantidade que ele perdeu bruscamente. Ou então, de uma forma eletiva, que a gente costuma chamar, um paciente que tem uma cirurgia prévia ou que teve um sangramento e precisa repor essa quantidade de sangue perdida. Às vezes, por vômito, né? Às vezes, por fezes ou, às vezes, uma hemorragia interna. Então, essas são as formas eletivas. Mas, independente da forma, o paciente precisa repor esta quantidade que ele perdeu de sangue. Então, o nosso banco de sangue, ele é em Cuiabá. Nós temos aí, então, regionalizado a UCT de Água Boa, que é um parceiro nosso. E nós temos no município de Querença uma agência transfusional. Então, todas as coletas, todas as bolsas de sangue que são coletadas, elas são encaminhadas pra Cuiabá. É feita uma testagem de todas essas bolsas e, depois, essas bolsas, elas retornam, então, pra UCT, que é a unidade de coleta e transfusão em água boa. E a regional de água boa distribui aos municípios que têm agência transfusional, que é o nosso caso. Ou, então, essas bolsas, elas ficam centralizadas. Ficam centralizadas na regional em água boa. Porque muitos municípios que não têm agência transfusional, eles acabam enviando seus pacientes para fazer essa transfusão ou na UCT ou no próprio hospital regional em água boa. Realmente, eu tinha separado aqui também pra falar pro pessoal que tem a dúvida de quem pode doar e quem não pode, né? A pessoa que não está apta a fazer a doação é a pessoa que realizar a ingestão de bebida alcoólica nas últimas 12 horas, né? Antecedendo a doação. Pessoas que fizeram tatuagem, maquiagem definitiva e micropigmentação de sobrancelhas, lábios, né? Ou etc. Pessoas que realizaram essas marcas, assim, devem aí aguardar cerca de 12 meses, se feitas, em estabelecimento adequado, seguro, né? E com todos os cuidados necessários, né, gente? O prazo é de seis meses aí pra pessoas que realizaram com a sepsia correta e material descartável. Mas, é importante, né, Lubiane, que a pessoa vá lá, leve aí todas as informações pra que o pessoal possa ver. Também tem toda uma questão de peso, né? Pra que veja se a pessoa está apta para a doação. Exato, Lucas. Só reforçando, a pessoa não pode ter ingerido bebida nas últimas 24 horas. Hoje, o tempo de abstinência de álcool pra doação é 24 horas. Para ser um doador, a pessoa também tem que ter idade entre 16 e 69 anos de idade, né? Ter um peso acima de 50 quilos, estar descansado pelo menos 6 horas de sono, né? Porque é uma pessoa que trabalhou à noite, então não é indicado que ela faça a doação de sangue. E, claro, estar bem alimentado, não estar de dieta, aquelas dietas com baixa restrição de calorias. Ou seja, né, ter uma alimentação boa nas últimas 8 horas, né, ou as horas que antecedem a doação, tá? E evitar comer alimentos muito gordurosos duas horas antes da doação, porque pode ter alguma alteração. Então, a campanha, ela acontece de que forma, né? A pessoa procura a unidade de saúde, né, que vai ser o centro de saúde, é feito o cadastro, depois o paciente passa por uma coleta simples para verificar se o hematócrito e hemoglobina, que são componentes do sangue, estão em níveis adequados para essa doação. O que que verifica? Se a pessoa não tem anemia ou tem um baixo número de hematócrito e hemoglobina no sangue que possa contraindicar essa doação. Estando apto, né, nesse teste rápido, nesse exame, aí ele passa, então, para a entrevista, que é individual, onde são feitos vários questionamentos, inclusive esse, né, se fez tatuagem, se tem algum procedimento cirúrgico, dentre outras, se teve alguma doença num período maior ou menor. Então, essa entrevista, ela é individual e estando, após essa entrevista individual, se o paciente tiver apto a fazer a doação, aí sim que ele passa para a sala de coleta e doação de sangue. E todos esses sangue que é coletado, são retirados tubetes que vão para o banco de sangue, são feitos toda uma testagem de doenças, como hepatite, HIV e outras doenças imunológicas que possam comprometer essa bolsa. No caso, se essa bolsa for comprometida após esses exames, ela é descartada. As bolsas daqueles doadores que são aptos, aí que elas passam, então, para serem distribuídas aos pacientes. Ótimo, realmente é um processo ali muito rígido, muito importante e que salva muitas vidas, né, faz toda a diferença. Exatamente, Lucas. Então, mais uma vez, eu gostaria de deixar o convite a todas as pessoas estarem participando, né, dessa terceira campanha de doação de sangue e a última campanha já vai ser realizada no mês de dezembro. Então, são programadas no ano quatro campanhas de doação. Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom Em Querenci Ribeirão Cascalheira Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial